Fatos curiosos do Carnaval de Terezina estão em exposição no Arquivo Público do Piauí. A mostra, aberta nesta quarta-feira, traz fotos e documentos raros sobre a história da folia de Momo na capital. No sábado passado, Terezina celebrou mais uma edição do curso tendo o percurso na Avenida Raul Lopes. A festa, no entanto, é bem diferente da celebrada em 1933, que tinha, conforme o noticiário do Diário Oficial do Piauí, percurso iniciado na Praça Rio Branco. O recorte integra acervo da exposição o Carnaval de Terezina de 1930 aos dias atuais, incluindo recortes de jornais, revistas, fotografias, livros e documentos. A exposição, organizada pelo Arquivo Público, relembra fatos inusitados e marcantes que contam a história carnavalesca da capital do Piauí. A diretora do arquivo destaca situações marcantes encontradas sobre a festa carnavalesca no recorte histórico. A gente tem um diário oficial de 1950, onde ele proíbe a vestimenta de homem vestir roupa de mulher. A outra era máscara que ofendesse autoridades públicas. Era proibido também. Tinha um horário para beber cachaça. A exposição segue até o dia 19 de março, aberta para visitação na rua Coelho Rodrigues, número 1016, centro de Terezina. A gente fez uma pesquisa do que tinha sobre o carnaval e como a gente poderia montar de forma mais criativa, de forma mais atraente, uma exposição que falasse sobre o carnaval, incluindo todo o acervo. Este historiador relembra como a capital projetou a identidade carnavalesca a partir de três matrizes inspiradoras. E surgiu os clubes, surgiu as agremiações carnavalescas também, por conta da cidade tem um crescimento urbano também, tem uma circularidade monetária também maior, por conta da receita gerada pelo extrativismo. Surge o clube dos diários na década de 20, porque antes os bailes eram realizados no Teatro Santa Tereza, ou na Casa de Particulares, ou que hoje é a Assembleia Legislativa. E explica, cada época trouxe uma celebração de carnaval de forma particular. A partir dos anos 30 você tem já o surgimento também dessas agremiações carnavalescas, embora a primeira escola de samba só vá surgir em 1949, foi a nova escola de samba, mas o curso já vem desde o início do século. O curso, nossa primeira fase, era um curso formado por carroças, depois carros conversíveis, imitando sempre as grandes capitais, sobretudo o Rio de Janeiro também.